Oi gente, no vídeo de hoje a gente tá aqui com o papai, pra abrir LOL Surpresa Wave 2 Papai, tá cuidado pra você não levar um suco na hora do papai O papai adora LOL também É verdade, o papai ama LOL, né Clara? Vou colocar um segredo pra vocês, o papai abre LOL escondida É verdade, o papai também tá junto nessa Fica comentando, Marias, coitado com LOL, a gente fica ficando com febre de LOL É que se o papai passa na sala e as LOL estão fechadinhas ali, o papai já olha e fala que ela tá fechadinha e o papai já vai abrir É verdade Agora tá quase acabando LOL E gente, não sai desse vídeo sem dar o seu like, né papai? Com certeza, deixa o seu like Porque três LOLs em um vídeo, fala sério É verdade, será que é raro, papai? Não sei Ou será que é outra rara? Duas menininhas e um papai? Tem que merecer o like esse vídeo É verdade, gente E também você tem que compartilhar esse vídeo E olha que é uma menininha de 6 anos e 8 anos, tá um likeinho Mas então, papai, vamos começar a abrir essas LOLs, gente? Eu acho que a minha vai ser rara Eu acho também que é a minha, vamos abrir Então vamos lá Vamos lá, então o primeiro zíper que joga Vamos lá Vamos abrir, vamos ver a minha dica, gente Eu mostro a sua dica primeiro Olha só, gente, é estrela e bateria Meu Deus do céu O seu também é, papai Olha só, gente Estrela e bateria Vamos lá, Clara Olha só, gente, dois estrela e bateria O meu e o papai Por favor Vamos ver aqui, vamos tirar Será? Será? Nossa, só, gente Vamos tirar o zíper da Clara Obrigada, papai Não, daí Mostra, Clara, mostra Ih, bomba mais fereja Meu Deus, bomba mais fereja É do clube É do clube que a mamãe quer? Qual? Vamos ver Da Coco Girl, gente Será que é ela? Será que é Coco Girl? A mamãe está passando 75 da Coco Girl Gente, comenta aqui embaixo quem vocês acham que é Hum, quem será que é? E eu vou denunciar a mamãe também Que ela abre loja escondida também É Ah, minha bola não é rara, gente Mas é rosa Ah, a minha também A minha também é rara, ó É bem amarela Desculpa, mas eu vou te denunciar também A Tuta também abre loja escondida E eu também A família das lojas escondidas Olha só, gente Aqui os adesivos A próxima camada Eu acho, papai, que a nossa vai ser repetida Será? Tomara que não Tomara que seja do mesmo clube Mas seja uma loja diferente Vou tirar um pouco dessa bagunça daqui Olha Os adesivinhos da sua E compartilha esse piche A gente vai lá no nosso Muito grande Pra você acompanhar a nossa viagem Né, Clara? Sim O nome é Arroba Hoje é Tia de Maria Papai, me ajuda Eu lembrei de uma coisa Hoje é Tia de Maria Com alegria Com alegria e diversão Hoje é Tia de Maria Aqui não pode confusão Conseguiu, papai? Consegui, Duda Você já viu essa tatuagem? Aqui, olha, gente A tatuagem do papai É de câmera Eu acho que é essa da Clara Com a minha mão É sua? Ah, então tá Olha o primeiro saquinho aqui Quem será que é a sua, papai? Ah, eu não sei O que? É a roupinha, gente Ah, é o unicórnio É o unicórnio Ai, meu arco, papai Ah, gente, aqui, olha A minha tatuagem Que sorte Sério? Meu Deus do céu Agora eu tô ansioso pra abrir, gente Vamos lá Ai, a minha, gente Opa Meu Deus do céu Papai, onça Agora vamos ver aqui Ai, tem aqui a cocô Meu Deus do céu Olha a roupinha da minha, gente Olha aqui Papai, claro A gente tirou o onça Comenta aqui embaixo Se você já sabe quem é Papai, claro A gente tirou o onça Do clube que Será que a sua campanha é unicórnio? Aqui é onde vai o alimento Olha a mamadeirinha Vamos lá O alimento tá lá Ela não pode ficar com o cor Não pode Mas tem uma matéria ali, né? Não é repetida, papai Não é? Não é, gente Olha só Vem uma coroa De colocar na cabecinha E uma chupetinha Vamos ver o que é que guarda aqui Muito legal Vamos tirar um pouquinho Minha cocô Google Girl A mamãe tá de boca aberta Eu não acredito, gente Vocês tinham que ver a mamãe agora Nossa, gente A gente tirou O unicórnio A gente tirou uma Que eu não vou contar o nome E a gente tirou O Google Girl Nossa, muita sorte Muita Vamos ver Olha os sapatinhos aqui Ah, gente Agora vai ficar mais fácil de descobrir Olha só, papai Porque eu só vou tentar Olha só, gente Que linda Olha o sapatinho Olha, Clara Ó, ó, ó É para o ó Ah, Clara Você contou Meu Deus Não podia nem falar É Coco Girl Meu Deus do céu Olha o fititinho Que bom, Clara Agora, olha a fitinha aqui Ah, papai, por favor Não faz pop em mim Eu vou fazer pop agora E eu vou fazer em cima da sua cabeça Olha só Deixa eu ver Eu acho que Por que que eu fiz isso? A Davina fez pop sem fazer pop É Vamos lá Meio com sentido A minha vai ser por querer, ó Uau, gente Olha essa mamadeira Nossa, muito legal Olha só Vou fazer pop, hein Um Dois Três E Pop Não quer fazer pop, gente Ó Agora que vem, pop Pega ali, Clara Que caiu a minha mão Eu Por que? Mamãe, ajuda a gente É, mamãe Mamãe Socorro, mamãe Vamos ver Que caiu? Não sei Ah, caiu a tiara dela Olha Então tá Vamos ver aqui O que que vai sentir aqui Tá matando a caixa de leite Você tá cagando o que? Amei Gente do céu Vocês não sabem Comenta Merece um comentário Mamãe, você já ganhou uma tiarinha? Calma aí É a tiarinha Comenta e compartilha esse vídeo, gente Vocês não sabem Olha só Eu acho que eu tive muita sorte Porque a gente tava todo mundo atrás dessa longa aqui E foi eu Cadê o unicórnio? Cadê o unicórnio? E achei Olha só O unicórnio, gente Olha só Olha só Eu ganhei sapatilhinhas de balé, gente Olha que linda Gente, e veio também uma chupetinha, ó Não sei se tá dando pra vocês verem Uau E agora Vamos pro branco Papai Eu acho que as chupetas tinham que ser trocadas, né? É verdade E agora vamos pro gran finale Olha só Abre a sua primeira É que tudo do papai Olha só Gente, que linda Ela tem roupinha já É a Coco A Coco Gente, comenta aqui Qual a LOL que você Achou bonita aqui A gente tirando aqui Vamos vestir elas, papai? Vamos vestir Ok Tô muito feliz, gente A gente tirou a LOL Que a gente queria muito Gente, eu tô muito feliz Olha só isso Tem até maquiagem Gente do céu Eu não acredito que eu tive a sorte De tirar A unicórnio A unicórnio A Coco dela. Gente, olha só essa aqui é a faraó baby olha só que linda que ela é, gente olha os detalhes dela eu amei muito ela e vocês, se você gostou dela coloque aqui embaixo, hashtag eu gostei mais da faraó baby e eu vim mostrar pra vocês aqui de pertinho a unicórnio, eu não sou muito bom nisso gente, mas as marias que sabem fazer né, mas eu vou tentar olha só, vim mostrar pra vocês e nós tivemos muita sorte nas três últimas longs nossas aqui que a gente abriu, veio as três que a gente mais queria gente, olha só que show de bola, muito legal né então gente, foi esse o vídeo, ficou muito legal porque a gente tirou longs que a gente queria muito eu queria muito a Copa Recomenda aqui embaixo, qual foi a sua favorita, unicórnio, faraó ou GoGoGirl qual você preferiu de hoje papai? Ah, eu preferi a que eu tirei, a unicórnio eu também, muito legal né ai, toda criança deve gostar de unicórnio né papai pois é, mas é muito linda ela, realmente você me deixa sonhar com a unicórnio claro, deixa sim e gente, compartilha esse vídeo que é super importante e vai lá no nosso Instagram pra você acompanhar os stories da viagem então, um peixe no seu coração fique com Deus e tchau até o próximo vídeo e não se esqueça de comentar eu assisti até o final tchau oi amiga, oi GoGoGirl oi oi o papai brincando de boneca tchau tchau tchau